Bom, mais uma vez, o Marcos Valério XR, só uma, pega aquela mesma pastinha e coloca 5, é mais de 5. Na verdade, o tema que eu tenho que falar agora seria, em parte, uma continuação do tema anterior. Aliás, não, 5 não, desculpa, é o 4. Está aí, então, 4. Como podem ver, eu falei sobre essa espécie de criacionismo, deixei a informaçãozinha lá em cima. Então, qual seria a quinta espécie de criacionismo? Eu envolveria esse tema nessa palestra. Mas, na realidade, aqui nós temos alguns problemas. O título original da palestra era As Mutações do Criacionismo. E esse título foi exigido por uma questão pragmática, mas eu não gostei dele em momento algum, porque ele não capturava exatamente o que eu gostaria de falar. Ele falaria, assim, desse novo, quinto estágio de criacionismo, mas eu acho que o tema é muito curto para justificar uma palestra. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de citar outras coisas, como, por exemplo, um determinismo cultural e um conceito que eu estou lançando agora de psicocriacionismo, que já é um nome estranho também. Aí eu colocaria, porque não eu colocaria criacionismo cultural, psicocriacionismo. Já não basta o mal-entendido que algumas pessoas acharam que seria um evento que teria criacionistas falando, que seria um debate. Aí eu ponho um nome desse, assim, estranho, tipo, psico-criacionismo. Aí eu falo, mas quem será que vai falar assim? Vai até ser o Malafaia que vai falar isso, né? O Mike Psicologia vai falar de criacionismo. Não. Então, vai ficar assim as votações do criacionismo mesmo, mas o que eu vou falar aqui, basicamente, são de quatro coisas. Seria esse quinto estágio do criacionismo, que eu estou chamando de teoria da informação, criacionista, o que eu estou chamando de psicocriacionismo, um pouco sobre filosofia da linguagem e, finalmente, determinismo cultural. E, de uma forma ou de outra, tudo isso tem alguma relação ou alguma oposição com a área que eu tenho me interessado mais ultimamente, que é a psicologia evolutiva. Os que têm acompanhado uma evolução biológica no meu site devem ter notado que eu meio que parei de tocar mais nesse assunto do criacionismo em especial, no design inteligente, e eu lancei alguns textos recentes sobre psicologia evolutiva e eu pretendo dar continuidade a isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é falar um pouquinho sobre esse quinto estágio do criacionismo e, voltando aí na imagem, eu tinha percebido que as espécies ímpares são, basicamente, ataques ao evolucionismo. E as pares são alternativas, ou seja, que se atravessam de ciência para se propor como alternativas a teoria da evolução. E o que seria a quinta? Será, então, essa quinta seguiria a tendência das espécies ímpares ou tenderia a uma síntese? Na verdade, isso não está claro. Quando eu publiquei esse texto em 2009, eu esperava que isso seria o tarde, mas começaria a ficar mais evidente. Mas, por enquanto, ainda não está muito. O que a gente tem ultimamente, em termos de novidade, ainda está muito atrelado ao design inteligente, que é a questão da teoria da informação. Eles têm utilizado muito a argumentação de que o problema da evolução é que você não conseguiria provar um tipo de acréscimo de informação no processo evolutivo, informação a nível genético. Eu não quero entender muito nisso, porque eu acho que isso é relativamente simples. É, basicamente, pegar um termo que é, de fato, usado na genética, a palavra informação, e alterar o significado. Porque a informação genética nada mais é do que algo que se refere a uma estrutura molecular que tem como consequência engendrar uma série de instâncias superiores, engendrar novos órgãos, novas estruturas, novos fenótipos. E isso é muito diferente de informação num conceito mais amplo, no conceito de teoria de informação, na comunicação, por exemplo. E, como sempre, os criacionistas não dão uma definição muito clara do que vem a ser essa informação, principalmente pessoas com design inteligente. Mas um criacionista especial, eu acho interessante, chamado Werner Kit, que, no site chamado TheAppration.com, que ele, de certa forma, ele expõe, deixa bem claro o que ele quer dizer com isso, e deixa bem claro qual que é o objetivo de mais esse movimento, mais essa nova forma de criacionismo. Basicamente, eles fazem o seguinte. Bom, usa-se a palavra informação genética? Sim, usa-se. Aí ele faz uma correlação com informação em outras áreas, a inscrição em matemática. E, no final, vai querer atrelar o conceito de informação ao conceito comunicativo, que pressupõe uma inteligência. Ou seja, pressupõe que você tem um emissor de informação, um meio e um receptor, isso que são ambos inteligentes. O que ele quer dizer, basicamente, é que se você admite, usa o termo informação, você estaria, de certa forma, admitindo que tem uma inteligência percorrendo o processo evolutivo. Mais uma vez, é um tipo de petição de princípio, como se vocês preferirem uma falácia de quatro termos, onde você, basicamente, usa um termo em dois sentidos diferentes, no caso, informação. Um no sentido genético, outro no sentido de inteligência. E eu acho que, dificilmente, uma abordagem nesse sentido vai muito longe disso. O Erner-Girt, ele, por exemplo, divide em cinco níveis o conceito de informação. Eu acho que, de fato, os criacionistas, o pessoal de design inteligente, de fato, usa esses cinco níveis. O primeiro é, simplesmente, qualquer sequência aleatória de genéticas, que eles chamam de estatística, uma distribuição qualquer de dados genéticos. O segundo, ele chama de sintaxe, que seria uma distribuição específica capaz de gerar algum tipo de fenótipo reconhecível. E aí, ele já começa a dar um salto para a questão de significados, ou seja, começa a usar o termo semânticos, que já dá uma alterada. Então, ele passa pelo pragmatics e, de repente, ele está no apodéticos. O que ele fez? Ele simplesmente pegou a informação no sentido genético bruto e faz uma transição para justificar que aquilo ali tem que ser entendido a nível de inteligência. Que aquilo ali só pode estar ali dentro porque algum ser inteligente colocou alguma informação lá dentro. E, se você for pensar bem, isso não é muito diferente do que tem sido feito nos últimos cem anos a respeito dessa discussão, que eu pretendo dar uma fechada nesse ponto específico aqui agora. Eu costumo ver todo o criacionismo basicamente como uma espécie de não leitura da ideia de seleção natural. Na realidade, eu digo que, no século XVIII, o David Hume, cem anos antes de Darwin, já tinha meio que liquidado esse assunto. Simplesmente com uma abordagem cética dizendo que nós não temos bons motivos para pressupor que a sempre percepção de ordem na natureza necessariamente implicava numa inteligência. Porque ele aporta alguns argumentos que mostram que a gente tem uma visão muito antropomórfica no modo como a gente percebe a ordem na natureza. E ele fornece inspirações alternativas. Olha, ele diz, com relação ao relógio, ele diz isso muito tempo antes do William Paley publicar o seu Diálogos da Religião Natural. O Diálogos da Religião Natural é o do Hume. Muito antes do William Paley publicar o Teologia Natural, ele usa o argumento do relógio. Hume diz antes que, apesar de se você fizer essa comparação da natureza e da realidade com o relógio, você está partindo do princípio que o relógio é uma coisa necessariamente construída por um relogioeiro. Ninguém vai duvidar disso. Ou seja, tem uma petição de princípio embutida. Só que em um relógio a gente tem conhecimento da finalidade, do processo, dos materiais que o compõem e a gente pode compará-lo com uma série de outras entidades construídas ou não. Ao passo que o mundo que a gente tem, tem um só. A gente não conhece vários mundos diferenciados para comparar. A gente não conhece várias criações para estabelecer um patrão reconhecido que a gente reconhece como algo construído. Como, por exemplo, a gente tem a construção de uma casa ou construção de qualquer tipo de máquina que a gente sabe reconstruir. Então, com isso, Hume dá, por antecipação, uma série de possibilidades alternativas que podem explicar a mesma coisa e ele deixa em aperto uma futura explicação mais forte que pode ter uma capacidade ainda mais esclarecedora. E essa explicação viria a surgir na forma da seleção natural. Depois do William Paley plantou o relógio ali lá. Só que, o que acontece? Nós temos uma tendência a ver design nas coisas, porque a nossa mente é uma entidade intencional. A gente tende a atribuir intencionalidade às coisas. Desde o princípio da história, a gente vê alguma coisa que a gente não compreende e a gente quer dar um sentido naquilo. A gente quer ver algo por trás. Ou seja, a gente vai tentando preencher as lacunas do nosso conhecimento com coisas que a gente conhece. E foi por isso que criou-se tantos deuses à nossa imagem e semelhança. Ou seja, então, o que acontece é que num determinado momento histórico, no surgimento da evolução da Viniana, surgiu finalmente uma explicação muito boa para explicar a aparência de design na natureza. Aquele que você pode... o Richard Dawkins chama de designoides. São coisas que realmente parecem que tem um design, mas você tem uma explicação alternativa que não seja um cerco intencional. Você tem o processo da seleção natural. E o processo é muito bem explicado. E, de certa forma, você pode dizer que todo o criacionismo até hoje nada mais é do que uma resistência infinita a essa explicação. Não só uma resistência, uma não leitura, um não prestar atenção no argumento. Quase todos os argumentos que se vê, de uma certa forma, em algum grau pelo menos, meio que tapam os ouvidos à seleção natural, que é um algoritmo extremamente simples e elegante. Se você tem hereditaridade, se você tem variação, se você tem seleção, você consegue explicar um processo evolutivo em várias etapas. Claro que tem uma série de pressupostos que nem sempre foram tão intuitivos, como, por exemplo, a idade muito antiga da Terra, com certas regularidades bem naturais que demoraram para ser lucidadas. Mas, quando você junta essas coisas que não são muito complicadas, você percebe um sistema explicativo ali, funcional. E o criacionismo nada mais é do que uma resistência constante a não aceitar esse tipo de explicação. E, por que, volto para aquele ponto no começo da minha outra palestra, porque tudo o que eles querem salvaguardar é a origem divina da espécie humana, da humanidade em si. E eu chego a arriscar a dizer que, se alguma revolução científica resolvesse fazer uma concessão onde realmente não sabemos o que é essa parte humana, que é essa inteligência, então a gente tem evolução materialista em tudo, mas isso aqui a gente aceita um mistério. Isso, provavelmente, iria satisfazer a maioria dos criacionistas. E é exatamente esse ponto que eu estou chamando de psicocriacionismo. O que vem a ser o psicocriacionismo? É simples. O que a Igreja Católica fez, há não muito tempo, na figura do João Paulo II, admitir que a teoria da evolução não é apenas só mais uma hipótese, mas uma hipótese que merece ser investigada, merece ser respeitada e que explica muita coisa. Na verdade, a Igreja tinha feito isso há mais tempo. Ela nunca brigou tanto com a evolução quanto com as aulas protestantes. Mas existe uma coisa que a Igreja Católica e nenhuma religião nunca vai arredar a pé. E, no caso da Igreja Católica, o que ela disse? Aceita todo o processo econômico em todos os níveis. Não discute nada mais com a ciência. Mas a alma é divina. A origem da alma é divina. E aí, bom, abro um parênteses para explicar como é que eu vou usar o termo mente. Eu tenho usado a palavra mente há longo dos anos, inclusive nas minhas monografias e dissertações, como um simplificador. Por mim, mente pode ser um produto epifenomenológico totalmente material do cérebro. Ou pode ser uma centelha divina que desce. Não interessa. O fato é que nós temos uma mente. Existe uma subjetividade. Um universo da autoconsciência. Um universo mental. Isso ninguém vai negar. Esse é um certo consenso. Nem mesmo o mais radical dos neurocientistas, eles não vão negar isso de algo que não deve ser chamado de mente. Não confundam mente com cérebro. São coisas diferentes. Confundir mente com cérebro é como confundir a música com o instrumento musical. É uma coisa distinta. Existe até uma modalidade da filosofia da mente que chama funcionalismo. Que vê a mente como uma função do cérebro. Mas tem sempre uma distinção clara. Eu não uso os termos alma e espírito, nem mesmo quando estou em uma discussão teológica, porque eles têm significados que variam de tradição para tradição e, às vezes, dentro de uma tradição. Tanto tem o sentido de coisa que anima o corpo, vitalidade, sopro divino, quanto tem o sentido psicológico. Então, eu substituo tudo por mente. Então, quando a igreja dizia eu falar em mente, falar em espírito, falar em espírito e em alma, eu falava em mente, basicamente. O perdão da capofonia. Então, vamos lá. O que seria o psico-criacionismo? A última lacuna de Deus. A última lacuna da divindade. E uma lacuna muito promissora, talvez uma fortaleza inexpugnável. Porque psicologia, de uma certa forma, poderia ser considerada, talvez, como a mais importante das ciências. Porque as demais ciências, todas estudam objetos, todas estudam coisas inteligíveis, quer que sejam os elementos da natureza ou até mesmo que sejam alguns elementos culturais da sociedade, são coisas que podem ser entendidas. Mas a psicologia, ela estuda o inteligente. Ela estuda o sujeito do entendimento. Então, tem uma diferença fundamental entre os objetos do entendimento e o sujeito do entendimento. O problema é que como você vai estudar esse sujeito sem, de alguma forma, o objetificar. É possível objetificar a mente? Totalmente, a princípio, não. Porque você não tem como isolar a mente com um fenômeno separado. O próprio pesquisador tem uma mente que está agindo ali por trás e não tem como se separar dessa mente. Evidentemente, impossível. Ou seja, a mente é como se fosse o olho que tudo vê, mas que não pode ver a si própria. Ela não pode se reduzir a um objeto. Existe uma frase curiosa, eu não sei de quem é o autor, mas é relativamente famosa na versão do Neurologia, que diz que se o nosso cérebro fosse suficientemente simples a ponto de ser entendido, plenamente entendido, então a nossa mente não teria capacidade de entendê-lo. Existe uma tensão entre a complexidade do objeto cerebral e a capacidade do sujeito mental. Você não consegue esgotar o entendimento de um sem diminuir a potência de outro. Ou seja, para ficar na terminologia da mente, se a mente pudesse ser simplificada a ponto de ser plenamente entendida, ela perderia a sua capacidade de entendimento. Ou seja, possivelmente nós estamos diante de uma barreira inexpugnável. É perfeitamente possível que a nossa ciência avance a níveis absolutamente assombrosos, contorno da natureza que nós nem podemos imaginar, só na mais avançada ficção científica, mas ainda assim fique um problema intransponível, que é a compreensão plena desse sujeito mental, da mente em si. E o que acontece? Se o criacionista se refugiar nessa área, ele vai estar muito bem acompanhado, porque muita gente boa, não só na neurologia, mas na filosofia da mente, vai dizer algo muito parecido. Existem algumas tradições atuais, para distinguir algumas das quais tem o emergentismo, que é a posição que eu acho mais interessante, que tem uma experiência mais revolucionista, tem o epifinomelagrismo, tem o monismo anômal, são coisas bastante interessantes. Mas todos eles têm esse problema. Nós não podemos reduzir a mente ao físico, porque senão nós perdemos um conceito que se chama intencionalidade. É o que os filósofos da mente nomearam para se designar aquilo que nós não conseguimos reduzir, aquilo que está além da nossa capacidade de materialização. É muito difícil explicar a intencionalidade de uma forma geral, porque os próprios filósofos usam isso de uma forma variável, e a impressão forte que você tem é que, no fundo, ninguém entende o que está dizendo. Mas não é muito diferente daquele conceito profundo de vontade, aquela coisa que está atrás de tudo. Aquilo que você tem os seus cinco sentidos, mas você tem um sentido interno que consegue administrar esses sentidos. E, além de tudo, você tem um observador mais interno, alguma coisa assim profunda, subjetiva, intocável. Aquilo que nós não podemos ver de forma nenhuma no mundo externo, mas todo mundo sabe que tem. Existe uma tese interessante chamada solipsismo. É um radicalismo do ceticismo que diz que é perfeitamente possível que eu seja o único ser realmente sensível e todos os outros sejam máquinas, sejam só conclusão, só um sonho. De uma certa forma, todos são robôs. Pois é, é possível. Você, no fundo, não sabe se o ser humano demonstra todos aqueles comportamentos complexos. Quem garante que não é uma ilusão ou não é um robô muito sofisticado e só simula que, no fundo, não tem nada ali. Isso pode ser uma questão difícil de você superar, mas você não consegue aplicar esse mesmo pensamento a si próprio. Você sabe, além de qualquer dúvida razoável, que você é um sujeito. É o famoso código cartesiano. Não tem como você ter dúvida de que você é um ser inteligente, de que você é um ser pensante. E, curiosamente, essa coisa, que é a mais real de todas, a mais profunda, a mais impossível de você refutar ideias existenciais, é justamente a diáloga que você não consegue detectar em lugar nem da sua capacidade de detecção. Então, de uma certa forma, eu poderia dizer que esse psico-criacionismo, que é uma coisa que já começou, apesar de eu estar usando esse nome pela primeira vez, eu, sinceramente, não tenho visto cursos desse nome. Talvez seja a primeira vez que alguém use nesse sentido. É muito provável que esse seja o destino final da evolução do criacionismo. Um destino no qual algumas religiões mais sofisticadas já estão. Religiões que não vão negar absolutamente nenhuma das suas conquistas científicas, não vão negar absolutamente nada no processo evolutivo, mas vão dizer que o processo evolutivo não dá conta de explicar o surgimento da subjetividade. E, realmente, isso não é fácil. É um problema extremamente complexo, que está se tentando resolver. Não se sabe com que possibilidade de sucesso. Ou seja, até que sirva como um apelo. Apesar de eu ter dito que o design inteligente é uma forma de criacionismo disfarçado, a gente tem que admitir que não deixou de haver alguma melhora. Vamos ser sinceros, é mais digno discutir complexidade irredutível do que discutir como é que a capivara foi parar na arca de Noé. Vamos fazer essa concessão. Existe algo de interessante, pelo menos, nas palavras do design inteligente. Pelo menos são coisas que levantam questões mais especializadas, questões que podem ser debatidas de um modo ou de outro. Coisa que não tem. O criacionismo, por exemplo, não tem essa sofisticação. E eu considero que não há mais nenhuma possibilidade de defesa honesta de um criacionismo no modelo clássico. Ele falou um pouquinho dos retrovírus endógenos. Eu acho que essa evidência é absolutamente matadora. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas foi uma das coisas que, por exemplo, me desanimou um pouco de continuar esses debates com os criacionistas, porque chegou a um mundo linear que eu não tenho mais como paciência para ver alguém que pegue diante de determinadas evidências, principalmente essa, e pelo menos varia o seu discurso. Por isso que não tem jeito. O criacionismo, de certa forma, reconheceu isso ao evoluir para o estágio do design inteligente. Então, o apelo que eu faço? Dêem os próximos passos. Vão direto no psíquico-criacionismo e, pelo menos, para de perturbar o estudo científico da evolução e cai direto na filosofia. E dali você pode ficar tranquilo que dali não vão te tirar fácil. Se você quiser se refugiar lá, vai ser um refúgio muito bem acompanhado. E, para explicar melhor isso, para explicar porque tem muita gente boa nessa área, tem que fazer uma breve passagem pelo conceito de filosofia da linguagem, também conhecido como filosofia analítica. A filosofia, ao longo de seus 2.500 anos, sempre teve ênfases. E a ênfase da filosofia antiga foi principalmente no ser, nos objetos do entendimento, passando pela filosofia medieval até que chega na Idade Moderna e tem uma ênfase maior no sujeito do entendimento. E, atualmente, tem uma ênfase muito grande, não exatamente no sujeito, mas no modo como esse sujeito consegue se conectar com o mundo, que alguns chamariam de fenômeno. E esse fenômeno é relativamente linguístico. Ou seja, alguns filósofos recentes passaram a dar uma importância extrema na questão da linguagem e reduzir, inclusive, a inteligência à linguagem. De uma certa forma, não existiria nada fora da linguagem para esses pensadores. Isso é uma forma de existencialismo. O existencialismo é uma inversão do estudo filosófico que antes se focava nas essências, nas essências ideais, que, de repente, se manifestavam no mundo. Eles vão dizer que não existem as essências. Existe a existência e essa existência produz essas essências. De certa forma, basicamente é isso que o pessoal mais radical da área de estudos da linguagem vai dizer. Você não consegue conceder a inteligência sem o uso linguístico. Eu posso, por exemplo, não saber se você está pensando, não saber nem se tem uma mente, mas se você fala comigo de uma forma competente, é muito difícil. Eu não tenho como negar essa questão da inteligência. Inclusive, existe um conceito interessante chamado teste de Turing, desenvolvido pelo matemático Alan Turing, que ele diz, basicamente, que se uma máquina, um computador qualquer, passar no teste de Turing, que é basicamente um teste de capacidade linguística capaz de ser indistinguível de um ser humano, nós deveríamos conferir o conceito de ser inteligente. Porque, se a gente pudesse conferir a computadores esse conceito de inteligência, nós estaríamos enrolados. A gente teria que conferir direitos humanos a computadores, a máquinas. Eu não sei se ainda vamos chegar a esse ponto, mas nós podemos ter um problema muito sério em termos éticos, se isso acontecer. Mas, se a linguagem é uma coisa que praticamente define a inteligência como nós entendemos, se você aceita que, por exemplo, os famosos meninos loucos que foram criados separados, pessoas que foram criadas por animais e não desenvolveram linguagem, se você aceita que eles estão de uma certa forma abaixo da humanidade, Então, você tem que admitir que a inteligência é um fenômeno linguístico, mas aí como é que surge essa inteligência? Isso se conecta exatamente ao que eu vou falar na questão do determinismo cultural, porque a linguagem é um fenômeno cultural. Ninguém aprende a falar sozinho, a gente aprende a falar num universo cultural qualquer. É fora de dúvida que nós temos uma capacidade inata de aprender idiomas. Mas isso aí tem que ser colocado num meio cultural, senão você não desenvolve o idioma sozinho. Você precisa aprender esse idioma. Ou seja, então, nós temos um pequeno paradoxo aí. Porque se muitos antropólogos definem que é impossível ver um ser humano sem cultura, você remove esse plano de fundo cultural, esse plano de fundo linguístico. Ele não tem os atributos cognitivos necessários para ser considerado humano. Mas, então, como é que surge essa cultura? E aí eu iria dizer que, de certa forma, nós estamos diante de um argumento muito parecido com o creacionismo. E o determinismo cultural é exatamente uma forma de você articular esse conhecimento, essa argumentação, de modo que fica impossível você desassociar uma coisa da outra. E fica parecendo que a cultura e a linguagem meio que surgem repentinamente. E fica muito difícil você explicar esse processo. E, então, de uma certa forma, eles diriam que a mente humana não é um produto natural. É um produto cultural. Existe um determinado momento onde há um salto evolutivo. Como se os primeiros rudimentos de linguagem surgissem subitamente passassem por uma aceleração evolutiva espetacular, resultando na capacidade linguística e na capacidade de inteligência humana. E isso gera uma espécie de tensão muito parecida entre o determinismo cultural e a psicologia evolutiva, que é o meu principal pecado do estudo atual. Ora, a psicologia evolutiva, que alguns dizem que deveria se chamar de psicologia evolucionista, psicologia evolucionária, eu prefiro chamar de evolutiva, a gente chama de biologia evolutiva também, e é mais simples. E é uma área relativamente recente em termos de consolidação, não tem nem meio século, e que eu acho que tem um potencial formidável, uma capacidade de explicação incrível. É uma espécie de fusão da psicologia cognitiva, que é justamente a parte mais científica da psicologia, deixando de lado a psicanálise, a psicanálise analítica, que essas partes são mais filosóficas, e também não caindo no revolucionismo tão forte do comportamentalismo. A psicologia cognitiva é basicamente uma área da psicologia que pode ser comparada, mais ou menos, costuma ser comparada com a computação. Trata o cérebro como uma espécie de computador, que trata a mente como se fosse um sistema de computação, e que trata as suas capacidades cognitivas, as nossas respostas, os nossos instintos como se fossem programas que rodam no cérebro. Ela trabalha mais ou menos dessa forma. É uma área extremamente interessante, extremamente fértil, que tem um desenvolvimento muito acelerado recentemente. E onde é que entra, então, a psicologia evolutiva? explicar não só a origem do cérebro, mas a origem desses programas. E esses programas, evidentemente, não poderiam ter tido uma origem que não processo evolutivo. Ou seja, esses programas cerebrais seriam objetos de seleção natural. Eu falei mais cedo a respeito, por exemplo, da capacidade de você aprender uma fala. Nós passamos por meio milhão de anos, pelo menos, evoluindo num ambiente onde a capacidade de fala foi absolutamente primordial, a mobilização das crises da sobrevivência humana. Então, essa característica foi selecionada. Os seres humanos que não aprendiam a falar não se reproduziam. Volto àquela provocação. Quem não sabe passar um bom papo é uma revive. E o que aconteceu, então, é que essa característica foi selecionada. Então, e hoje, a maioria esmagou praticamente a totalidade das pessoas aprende a falar com enorme facilidade. Qualquer criança aprende a falar. O que é muito diferente, por exemplo, de você aprender a ler e escrever. Tem uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque não teve tempo suficiente para que essa característica fosse selecionada. O que acontece atualmente, porém, é uma disputa política muito grande a esse respeito, muito parecida com o criacionismo. O criacionismo tem motivações ideológicas por trás. A motivação é de resguardar uma certa tradição cultural que ele vê ameaçada pelo materialismo que ele vê associado ao revolucionismo. E o que acontece atualmente com psicologia evolutiva e determinismo cultural, essa tensão, é que os deterministas culturais, que são muito fortes na academia, principalmente na área de ciências sociais, basta você ler a obra de Steven Pinker, chamada Tabula Rasa, e ele explica isso com muita precisão. Ele fala do modelo padrão das ciências sociais, que é o que eu chamo de determinismo cultural, que é um pouco diferente. E diferente do criacionismo, ele tem uma força política que acontece. O criacionismo está tentando, agora, entrar na nossa legislação. O determinismo cultural já entrou há muito tempo. Um dos exemplos, por exemplo, é a nossa ideologia de gênero, que declara que os comportamentos masculinos e femininos são construídos socialmente e de uma forma extremamente radical, enquanto os psicólogos evolucionistas não. Esses comportamentos são rastreados em todo o histórico evolutivo, inclusive nos animais, eles podem ser explicados a nível evolutivo. E a briga que você tem aí é muito parecida. Já tem gente boa por aí falando que a doutrina de gênero é um novo terracionismo. Um certo exagero, claro. Mas existem, sim, muitas similaridades. Porque a preocupação desse pessoal é a mesma, é achar que se você tem uma leitura naturalista da mente humana, e, por exemplo, você aplica uma leitura naturalista das diferentes comportamentais inatas entre homens e mulheres, você, de certa forma, está legitimando uma desigualdade. Você está, de certa forma, aceitando uma certa desigualdade socialmente imposta. Mas isso é um equívoco baseado em falácia naturalista, que é o pressuposto de que, se uma coisa possui uma regularidade natural, então aquela coisa tem que ser aceita com o certo, com o correto. E não é nesse ponto. Nós reconhecemos muitas coisas claramente naturais, com as quais a gente luta. Na realidade, a maior parte da história é uma tensão entre a cultura e a natureza. Nós tentamos desenvolver mecanismos sociais para conter os nossos impulsos mais destrutivos e tentar, de certa forma, solucionar os impulsos mais construtivos. Isso, de certa forma, foi feito. Uma vez que a tendência à cooperação humana, que sempre existiu, existe uma tensão entre cooperação, entre egoísmo e autoísmo, perpassando toda a história evolutiva. E, na humanidade, a gente pode deixar claramente que a tendência à cooperação venceu. A nossa cooperação é muito maior do que a nossa propensão a se matar, a se autodestruir. Tanto que a população foi crescendo com o tempo e foi construindo todos esses níveis culturais. Então, eu gostaria de ter mais tempo, mas, para finalizar, eu acho que há um tremendo equívoco no combate que se tem feito à psicologia evolutiva por ter um pressuposto errado de que ela teria alguma intenção política por trás, quando, na realidade, há uma intenção política assumida na doutrina, no teremismo cultural, especialmente na ideologia de gênero. E, inclusive, já surgiu até uma iniciativa de fazer uma biologia feminista, que está sendo largamente criticada, inclusive por outras feministas também, que seria subordinada ao departamento de sociologia. É parecido com a biologia criacionista, que também não está subordinada à biologia, está subordinada a qualquer outra coisa. E muita gente está se levantando que nós desfazemos esse equívoco. Alguém que tem feito isso no Brasil é o Eli Vieira, que ele estuda a psicologia evolutiva e ele já tem me contado, gente, vamos parar com essa briga porque isso não é produtivo. E é exatamente a tendência, a coisa que nós queremos chamar. O estudo da psicologia evolutiva não pressupõe você impor sericismo, impor racismo, coisa alguma. Pressupõe apenas que você tem que aceitar a nossa dimensão natural e, evidentemente, entender melhor a dimensão cultural, compreender a parte que a cultura age como uma pensão ambiental seletiva, que também ajuda a abordar a espécie humana, apesar de uma forma muito mais lenta, mas ainda assim efetiva. Eu termino, então, dizendo que, ao mesmo tempo como algumas pessoas vão desenvolvendo uma nova forma de criacionismo ou estão apegados a uma teoria da informação, a filosofia da linguagem, tudo isso pode ser reduzido a um apelo para um estudo mais aprofundado da mente humana. Eu acho que a grande resposta está na psicologia evolutiva e temo que a psicologia evolutiva já esteja sobre ataque de uma certa doutrina que são muito parecidas com o criacionismo. E meu apelo final é que a gente trave essa batalha com mais justiça, com mais contração, com mais esclarecimento e não vamos repetir nessa área os mesmos erros que se cometem na área do criacionismo. Então, fico por aqui, agradeço a deseja de todos e muito obrigado e aberto a perguntas. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos